Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui E o vídeo de hoje é de um mod, galera Um mod muito interessante, vocês já devem ter reparado aqui Que é o Water Shader Esse mod faz a água ficar muito real, muito bacana Olha só, olha o brilho da água, galera O movimento dela, vou ficar aqui paradinho Olha, o Veno até aparece ali Olha o reflexo do Veno ali, maldito Aqui na descrição, galera, vai ficar a minha pasta Minecraft Com esse mod instalado E junto com esse mod eu instalei também o Mokreators E tipo, lindo, né? Lindo Jogar Mokreators com esse mod Esse violão que vocês estão vendo aqui Foi o Headstone que fez O link do Headstone vai estar aqui na descrição também Se vocês quiserem me dar uma conferida no canal dele E apoiar o rapaz, vale muito a pena Eu, 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 eu Eu domestiquei aqui, eu tô no criativo É fácil domesticar Olha, meu boto rosa Vamos dar uma volta, boto? Nossa, é muito bonito, galera Vocês já repararam que normalmente O pessoal julga, julga, perdão Julga a qualidade gráfica dos jogos pela água Cara, aquele jogo tem um gráfico muito bom Tu já viu a água, como é transparente Tu já viu o efeito da água? Então se for assim, galera Minecraft é o jogo que tem o melhor gráfico que eu já vi Olha pro efeito dessa água Olha, lindo, meu Impressionante Ó, eu vou até pular dentro da água Pula, pula Muito bom E eu queria dizer pra vocês também, galera Esse vídeo vai ser um vídeo muito rápido É mesmo só pra mostrar esse mod pra vocês E dizer que na descrição tá aqui o link Pra quem quiser jogar juntamente com o Mokreators E amanhã Hoje é sexta, né? Sábado Eu vou postar um vídeo do Ah! Hoje é quinta Desculpem O baralhamento Hoje é quinta-feira Na sexta-feira Eu vou postar um vídeo do Uncharted 3 A continuação Espero que vocês gostem E no sábado Eu vou postar o vídeo do Aether Êêêêêêêêê Eu já gravei o vídeo Falta editar ainda O do Uncharted já tá editado Por isso vai ser mais fácil Pra mim colocar Na sexta-feira o Uncharted E no sábado vai ser o Aether E eu conto com a ajuda de vocês, galera Pra me ajudar no Aether Porque tá muito, muito eu não entendo muito bem daquele mod bom galera, e pronto deixa eu pegar aqui o meu Seiya Sanseiya guerreiro das estrelas maldito, tem que mandar eu cantar eu vou dar uma ah, e dizer que os vídeos que eu for fazer aqui no BTCraft mostrando as construções aqui do BTCraft, eu vou usar esse mod da água, porque nossa, fica tudo muito, muito mais lindo, esse reflexo na água fica muito bacana, deixa eu ver se eu encontro aqui o Titanic feito pelo Master, não é o nosso Master XM Gamer não, é outro Master olha, tem aqui um Submarino ah, ok nesse save não tem o o Titanic, só mesmo no servidor, eu não tô jogando no servidor tô jogando aqui no single player deixa eu descer do Seiya e pronto galera é assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse mod é muito bacana, muito bonito se vocês gostaram, cliquem aí em gostei galera, favoritem o vídeo que isso ajuda muito, muito, muito muito mesmo se vocês puderem favoritar o vídeo, galera eu agradeço e espero poder contar com a com a ajuda de vocês também no Uncharted 3 eu sei que não é Minecraft como eu disse, eu vou continuar sempre trazendo Minecraft pro canal mas de vez em quando uma variada também é bacana galera um grande abraço pra todos vocês fiquem bem